Olha o tamanho desse carro no Japão Muito pequeno Olha esse motor Vamos lá É o meu sonho, é o meu troféu Vitrogênio, isso aqui se explodia, é só alegria É só o painel desse carro E o crau É o meu sonho É o meu sonho É o meu troféu Olha galera, logo vai ter um desse Logo vai ter um desse na cola de vocês preto e branco Tem vossa cheirosa Maravilhosa Coisa assim É, mano Cheirou e tocou a coroa no navio O sugo surreteu Não é Coroa no cruz Esse carro é barato Vai ser aqui 6 milhões 60 mil dólares Não me entendas mal Mas eu sou assim Mas eu sou assim Quando eu me entrego amor 2 mil 2 mil 3 mil 5 mil 5 mil 5 mil Estou muito triste, está aqui dentro. Aqui é uma ambulância. Eu gostaria de ser um jif da Toyota, que se eu tenho dinheiro eu compro também. Não, mas não no Japão, no Japão nem graça tem uma portaria dessa. No Japão, no Brasil, vai se comprar uma dessa no Brasil, a Diesel. Dá uma olhada nessa piccata, bro. Ela vai sair aqui, vai sair de 50 a 80 mil dólares. Vai dar uma olhada, bro. Olha o acabamento desse jif, bro. Tem muito carro, tem um charofo, aro 20. Estou dando de cruz. Muito carro. Não, não. Nem que o carro não ia ver. E se és veião, quero seguir... Não, não, não. Fique em direção do capital a Rafi.